A opinião sem medo. O que vem depois do povo nas ruas. Amigo ouvinte, amigo internauta. Depois do pronunciamento ontem da presidente Dilma, admitindo pequeníssima culpa e mostrando-se indignada com tudo o que estão dizendo do seu governo, de suas ações, hoje já amanhecemos com a primeira informação. Pós-crise, pós-pressão, pós-povo nas ruas. Pois bem, sabe qual é a notícia? O PMDB vai ter mais espaço no governo Dilma, deve ter mais ministério e vai abocanhar um grande pedaço de cargos no segundo escalão. Inclusive, aqui na Paraíba, os PMDB estão aguardando para indicar nomes de autarquias federais aqui no Estado. Ou seja, a primeira medida, que já se toma conhecimento, é na área política. A presidente quer afagar o PMDB, conquistar os rebeldes, para poder aprovar o que ela deseja. E acha que isso é necessário, porque o PMDB é o partido da base que tem sido o seu calo nos últimos tempos, porque ela achou de brigar com o PMDB e agora está arrependida. Lembra que ela briga lá atrás, na nomeação dos ministérios, que ela detratou o partido, não escutava o PMDB? Pois bem, a conselho de Lula, ela muda essa postura. Começa também a costurar convites a outros partidos periféricos e pequenos do Congresso para também ampliar a base para poder aprovar as reformas que deseja. No outro lado, um outro grupo designado pelo Planalto vai tentar conversar com a sociedade. Não se sabe ainda quem são os representantes que serão ouvidos para estabelecer mudanças e reformas. Há quem diga até que pode vir plebiscito, pode vir consulta popular de alguns pontos mais polêmicos. Mas uma questão hoje vai estar sendo decidida do Congresso, que é a questão da maioridade. Qual seria o ponto de vista do Planalto para essa questão? É bom até que Dilma não se pronuncie, porque há um anseio da sociedade de diminuição dessa maioridade. Eu particularmente sou contra. Mas há um desejo público e notório da população brasileira para essa redução. Ela não entra nessa bola dividida, pelo menos por enquanto. E não acredito que vai entrar. É isso. O governo não tem coragem de assumir algumas posições. O governo fica empurrando com a barriga questões importantes, questões urgentes. Está na mesa também da presidente uma outra proposta, reduzir os ministérios. O argumento de Dilma e do PT é de que o custo desses ministérios não é grande e que vai impedir de alguns programas de governo serem atropelados e aí viria mais desgaste para o governo. Não sei. Mas o corte, o deslocamento das atividades de alguns pequenos ministérios para outro não teria problema nenhum. Os programas não seriam, não sofreriam solução de continuidade. Mas a Dilma é teimosa. Eu percebo que todo aquele trabalho, toda aquela mobilização do domingo que levou o povo às ruas logo, logo vai ser esquecida. O Congresso vai continuar negociando e pressionando o governo como sempre fez. E Dilma só levando mais pressão. não vejo outro caminho. É esse, o povo nas ruas. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.